Eita galera, sou louca, sou de ser bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje eu vou falar pra vocês sobre a região sudeste, os aspectos naturais da região sudeste. Então bora lá, a região sudeste é formada por quatro estados, o Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A maior parte da vegetação dessa região é composta pela Mata Atlântica, que é essa imagem que está aparecendo. Que é uma mata tropical, com espécies de plantas de alto porte, devido ao alto índice de umidade. Então devido a umidade ser muito alta, faz com que as árvores também sejam de grande porte. Agora vou falar sobre o clima. O clima dessa região é o clima predominante tropical, que é dividido em tropical úmido nas áreas litorâneas. Que por isso que por causa desse tropical úmido, que faz com que as árvores fiquem em grande porte. Vou falar agora sobre o relevo. O relevo dessa região é... Essa região apresenta contrastes entre superfícies elevadas, que podem variar entre 500 metros e 1.200 metros. O relevo dessa região é composto por planícies litorâneas atlânticas, que é essa aqui que está aparecendo. Agora vou falar sobre a hidrografia. A hidrografia dessa região possui importantes cursos d'água aqui de bacias hidrográficas. Como a nascente do rio São Francisco, nascente, se você não sabe, é o lugar em que se inicia um curso d'água. Por isso que é denominado o nome nascente. A nascente do rio São Francisco, o rio Tietê, Tietê. Além disso, nessa região temos a bacia atlântica sudeste, que é a única bacia que entrega apenas os estados dessa região. Então a bacia atlântica, o sudeste, é a única bacia dessa região que entrega todos esses estados. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like. Me segue lá no Instagram, que o nome é raiolucas.br. E também está aqui na descrição do vídeo. Então é isso. Até o próximo vídeo. Alô! Alô!